Esse é um lugar, com certeza, você vai se encantar. Estação Sul fica aqui na Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Esse é o Delphore. A gente vai falar um pouquinho do que vocês prepararam aqui, mas a montagem da casa já foi um preparo especial, não foi, Delphore? Foi feito com todo carinho, com aquela coisa que todo arquiteto tem para dizer a sua casa propriamente, com todos os nossos socios que adoraram, digamos, o resultado final. Tudo foi aproveitado com um mínimo custo, mas tentando criar uma cenografia muito bonita, que eu acho que... Com certeza, agrada. É um lugar que você entra e já se encanta. São pratos típicos argentinos e eles têm todo esse cuidado. Além dos pratos, tem também aquele toque argentino aqui na própria casa, né? Que a gente percebe isso. Sem dúvida, sem dúvida. Então, criaram um pouquinho o clima de muitas casas de Buenos Aires, que já traziam a lembrança, o recuerdo de coisas, de construções antigas. É, o ambiente é muito bem montado, tem cada detalhe interessante. Uma carta de vinhos com mais de 50 tipos, os pratos que você adora saborear. A gente vai mostrar só um pouquinho do que tem aqui. Tem muito mais, é claro. Esse é o tradicional, o bife de chouriço. Esse é um maravilhoso bife de chouriço. Tradicional e maravilhoso também. As empanadas que são deliciosas, as saladas para combinar, tem tudo aqui que você aprecia num prato típico argentino e numa casa belíssima, muito bem montada. Eles ficam aqui de terça a sábado, no almoço e jantar, e domingo o almoço, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1396 no Jardins. O telefone é o 38850133, Estação Sur. É um lugar que você tem que conhecer em São Paulo e meus parabéns. Muito obrigado.